Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Vem dentro de Deus! Vamos lá, Deus! Glorifique o nome dele, irmão! Ele está na casa! Glória a Deus! Aleluia! Sete dias atrás, eu cheguei por mim. Deus, tremendo! Aleluia! Glória a Deus! Irmão, eu vou entregar o cargo, vou entregar o cargo. Vou ficar só sentado. Eu não vou sair para te ajudar, mas eu não quero mais tomar a frente de nada. Sete dias depois de estar aqui, eu dirigindo um pulo. Deus falou no meu coração, hoje lá no emprego, Leandro, se prepare, porque hoje eu vou te ajudar. Deus, ele não deixa a gente parar de fazer a obra. Ele está aqui para salvar a sua vida. O diabo está nervoso aí, porque pessoas que a outra hora estavam na mão dele, agora estão na mão de Jesus. Só que o diabo está lá no mundão fazendo a vontade de Satanás, mas hoje está fazendo a vontade de Jesus. É para dar uma rajada de glória. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu dou a oportunidade para a nossa missionária, Sita. Atrazer uma mensagem para o Céu. Glória a Deus! Louvado Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu quero nesta noite cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém! E os ouvintes nesta noite com uma boa noite de salvação. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvamos a Deus nesta oportunidade que Deus tem nos dado, onde nós já ouvimos aqui testemunho reais, né? Glória a Deus! Que o Senhor salva, liberta o homem. Quando a sociedade não dá nada para ele, o Senhor chega e fala, tu és o escolhido meu. Glória a Deus! Glória a Deus! Que o Senhor tem feito, que está aqui no nosso meio, né? E o Senhor quer fazer com a vida daqueles que ainda não conheceram Jesus, que não conhecem Jesus. O Senhor quer fazer isto nesta noite. Servir ao Senhor é uma dádiva que o Senhor tem nos dado. E não é nós que escolhemos o Senhor, mas é o Senhor que tem nos escolhido. E quando o Senhor escolhe o homem ou a mulher, ele pode correr, fugir, tentar se esconder. Mas o Senhor vai lá e arranca ele. Como disse o nosso irmão, estava lá no fundo do poço, mas o Senhor foi lá e arrancou. Porque o Senhor tinha promessa. Eu tenho certeza que a mãe desse irmão, quantas promessas ela recebeu, né? E ela ficou na espera. Quando Deus fez a promessa que ia salvar a minha mamãe, demorou 26 anos. Mas o Senhor salvou. Aleluia! Uma mulher muito dura, muito devota, mas um dia o Senhor foi lá e fez um milagre, né? E hoje, quando eu aceitei Jesus, eu tinha apenas 15 anos e eu sofri muito com a minha família. Mas o Senhor também me fez uma promessa, que um dia salvaria um por um. E eu nesta noite eu estou aqui para testificar que o Senhor ainda salva. E o Senhor foi salvando, salvando, libertando, fazendo milagre. Porque quando nós temos promessa do homem, falha. Mas quando Deus faz a promessa, passe o tempo que passar, passe o que nós temos que passar. Mas o Senhor vai lá e faz um milagre na vida da nossa família. Então, nesta noite, continue aguardando no Senhor, naquilo que o Senhor tem te prometido. Porque fiel é o que tem nos prometido. Aleluia! E Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle. No livro de Tito, a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus que não pode mentir. E quando Ele fala, Ele cumpre com a palavra dEle. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, diz que fiel é o que tem nos prometido. E se Ele prometeu, eu tenho certeza que Ele vai cumprir com a palavra dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o Senhor! Vamos cantar um corinho. 646. Vamos estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Vamos estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, não só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, não só amor, só Espírito. Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca pode para nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A dona da casa, né, que cedeu a honra para o culto acontecer. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Sauda os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém Louvado, engrandecido, exaltado Em nome santo do Senhor Eu me alegro mais uma vez Nessa oportunidade que o Senhor tem concedido De se fazer presente aqui No nosso meio, na minha casa Louvado seja o nome do Senhor Onde eu venho receber primeiramente A minha família, né? Graças a Deus está ali a minha irmã Meu cunhado, meu pai Então as minhas filhas E aqui só está faltando o meu irmão, né? Mas eu creio que Deus vai fazer a obra E logo Ele vai estar presente aqui no nosso meio E me alegro também E agradeço por cada vida que está aqui Por cada irmão Louvado seja o nome do Senhor na vida de cada um Louvado seja Deus Vou estar lendo uma passagem aqui de Josué Para a meditação dos irmãos Que se encontra em Josué 1 Aleluia Que sempre Quando eu posso O Senhor me leva a esse versículo de Josué Eu gosto muito desse versículo Onde se fala assim Nenhum se susterá diante de ti Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei E nem te desamparei Assim diz o Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aqui Deus estava falando com Josué Aleluia Que foi o sucessor de Moisés Que onde o Senhor Foi o povo que foi Passou pelaquela trajetória No Egito E o Senhor E o Senhor estava levantando Josué Para continuar a obra Que ele Tinha prometido a Moisés Aleluia Meu Deus Só que Josué era um menino muito moço Acompanhava Aleluia Juntamente com Moisés A caminhada O sofrimento do povo As promessas no Egito Mas o Senhor estava levantando Assim como nessa noite O Senhor está levantando os teus Aleluia Jesus E Josué temente Pensou assim certamente Como é que eu tão moço Poderei fazer tal obra Aleluia Sendo que eu sou tão moço Vendo assim a caminhada que Josué Enfrentou As dificuldades Os problemas O dilema com o povo Que muitas vezes era rebelde Aleluia Jesus Mas o Senhor chamou Ele é fiel para cumprir a obra Até o fim E se o Senhor levantou Ele capacita Aleluia Os teus E assim Deus fez a promessa Que nada ia acontecer Aleluia Jesus Assim como ele tinha sido com Moisés Ele ia ser com Josué E que era somente ele Sair se esforçando na presença de Deus Continuar se buscando E pedindo a presença de Deus na vida dele A direção E que Deus ia ser com ele Aleluia Que muitas vezes ele não ia saber o que fazer Mas Deus prometeu que ele ia ser com ele Aleluia E assim Deus tem sido conosco Aleluia Não nos deixando faltar nada Graças a Deus Porque o Senhor Quando ele levanta Ele capacita Aleluia Jesus meu Pai E ele vai dando o alimento Ele vai dando o sustento E ele vai dando a condição De cada um Marchar na presença dele E fazer a boa obra Aleluia E assim eu falo para cada irmão Somente esforça-te E tenha um bom ânimo Aleluia Às vezes a batalha está travada Aleluia Às vezes está difícil Irmão Aleluia Mas a gente tem a certeza Aleluia Que Deus é conosco E que se o Senhor É por nós Quem será contra nós Aleluia Jesus Louva a Deus Por essa rica oportunidade Amém Irmãos Irmãos Que queremos de pé Para nós fazermos oração Que até agora Deus deu uma introdução Agora ele vai pregar Em cima desse altar Através da nossa missionária E marmar Oremos ao Senhor Deus todo por Deus Meu Deus E meu Pai Venha aqui hoje Abençoar E falar com os seus filhos Meu Pai Derrama seu Espírito Santo Nesse lugar E nos dê sabedoria E entendimento Para entender a sua palavra Usa meu Pai A missionária Para trazer aqui hoje Meu Pai Uma palavra direto do trono Uma palavra que o Senhor quer Meu Pai Que nós ouvimos Que nós aprendemos Para a honra e glória de Jesus Meu Pai E vai sondando os corações Na região Trazendo muitas almas Para te aceitar O nome de Jesus Seja glorificado Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Sauda todos os irmãos Com a paz do Senhor Jesus Amém Amém Não estava esperando Essa oportunidade Talvez os irmãos Estavam esperando Equair Gomes Né irmãos Mas ali Aqui quem comanda É o Espírito Santo De Deus Né irmão Aleluia Deus sabe como trabalhar Ele não pode estar Deus sabe Né irmão E o nosso irmão Benedito Fez essa proposta Falei Jesus Aleluia Nós temos que estar Nós temos que estar preparado Nós temos que estar preparado Né irmãos Aleluia Temos que estar preparado Porque Aleluia Se estamos preparados Para a vinda do Senhor Jesus Temos que estar preparados Para falar do amor Dele também A todos os instantes Né irmãos Aleluia Louvado O nome do Senhor E estou muito alegre Com o Senhor Por essa oportunidade Né Louvado seja o nome do Senhor E eu já vou ler A palavra do Senhor O Senhor até usou O irmão aqui O cego De Jericó É O Espírito Santo De Deus É quem trabalha Então Aleluia Quando eu estava ali Falei Senhor Aleluia Porque é tudo No comando do Senhor Né irmãos Não adianta nós Queremos falar de nós Se nós vamos falar Aqui de nós Irmãos Nós não falamos nada Nossa boca se fecha Porque é o Espírito Santo De Deus Que comanda Aleluia Como o Senhor Usou o nosso irmão Aleluia Falando do cego De Jericó O Senhor Já me revelava Essa palavra Então vamos ver aqui Aleluia São Marcos É 10 46 Se eu errar Alguma palavra aqui Irmãos A vista Depois dos 40 anos Vai sim Embora Né irmãos Eu agradeço A presença De todos os irmãos Que benção Né irmãos A família Da nossa irmã Adriana Está aqui Sejam bem vindas Né E eu creio Que o Senhor Tem uma palavra Para cada um de nós Nesta noite É o cego de Jericó Depois foram ter Foram para Jericó E saindo ele Glória a Jesus De Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu Bartimeu Tem misericórdia Ele disse Aleluia 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 Como ele era cego Né irmãos Para ele sobreviver Ele vivia de esmolas Aleluia Diz a palavra Do Senhor Irmãos Que Aleluia Ele ouviu falar De Jesus Aleluia Ele ouviu Falar de Jesus Ele ouviu falar Das maravilhas Que Jesus Aleluia Estava fazendo Aleluia Ele ouviu falar Que Jesus Curava Que Jesus Libertava Aleluia Que Jesus Aleluia Curava os paralíticos Aleluia Que Jesus Assustava os mortos Aleluia Ele louvando Exaltado Em nome do Senhor Que onde Jesus Passava Alguma coisa Acontecia E aquele Cego Irmãos Foi dando crédito Foi dando crédito As notícias Que ele ouvia Aleluia E diz a palavra Do Senhor Irmãos Que Jesus Adentrou Dentro daquela Cidade E o cego Estava ali A beira do caminho Quando ele ouviu Falar que Jesus Estava passando Por ali Aleluia Aleluia Ele não duvidou Ele não esperou Aleluia Ele não pediu Para que ninguém Levasse ele Até Jesus Ele começou a aclamar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Que estou aqui A beira do caminho Aleluia Tem misericórdia De mim Jesus Porque eu sei Que o Senhor Cura Eu sei Eu sei Que o Senhor Liberta Eu sei Que o Senhor Ressuscita E eu estou aqui A beira do caminho Pedindo a tua Misericórdia Aleluia 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 E ele se faz presente Porque a própria palavra Diz a palavra Diz a palavra do Senhor Aleluia 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 Oh glória a Deus Aleluia Talvez você ache Que a sua oração Aleluia O Senhor não está ouvindo Ele está Minha irmã Talvez o inimigo Sopra no seu ouvido Para com isso Para esse negócio De ser crente Aleluia Isso é a voz do inimigo Amado irmão Amado irmão Aleluia Como aquele cego Que insistiu Aleluia Saiba você Que o Senhor Está te vendo O Senhor Está te contemplando Ainda que você Acha que é impossível Mas para o Senhor Jesus não Nós temos Que insistir Nós temos Que buscar Nós temos Que clamar Aquele cego Irmãos É um exemplo Para a nossa vida Aleluia Aleluia É um exemplo Ele não desistiu Que situação Que ele estava Irmãos Mendingava Ficava à beira Do caminho Aleluia Mas o Senhor Jesus Estava contemplando Aquele homem Mas o Senhor Irmãos Esperou Aleluia Ele esperou A atitude Daquele cego Aleluia Ele está Esperando a atitude Sua também Se você Crer Nesta palavra Nesta noite Se você Crer Como aquele Aleluia Aquele cego Teu ouvido Acreditou Creu Que Jesus Nos curava Que Jesus Que Jesus Deus vivo Aleluia Aleluia Nós estamos Falando de Jesus Que ressuscitou O terceiro dia E está E está aqui Viva Não acredita Não acredita Não acredita Não crê Mas coloque A sua fé Em ação É a sua fé Em ação E você Ver o que Deus Vai fazer Na tua vida No teu lar Na tua família Como ele fez Com aquele cego Aleluia E o Senhor Mandou chamar Aquele cego Manda ele vir Até aqui Aleluia E trouxeram Aquele cego E o Senhor Irmãos Testou A fé Daquele homem Muitas vezes O Senhor Testa a nossa fé Irmãos Para ver Se nossa fé Está firme Nele mesmo Para ver Se nós Acreditamos Realmente Aleluia No teu poder Aleluia 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 Não podemos Duvidar Da glória Do Senhor Não podemos Duvidar Do poder Do Senhor Os irmãos Viam testemunho Neste jovem Aleluia Eles estavam No fundo Do poço Mas através Da oração Da sua mãe Oh Aleluia Nas lágrimas As suas orações Minha irmã As suas orações Meu irmão As suas lágrimas Estão em vão Os olhos Do Senhor Aleluia Aleluia Dúvidas 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 Aleluia Manda falar Que tem dúvidas Aqui E se tiver dúvidas Não tem Como o Senhor Apenar Arama canta Arama Arama Acha Aime 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 Segue ele aqui. E o Senhor olhou aquela situação daquele homem. Mas a fé dele estava firme, irmãos. A fé dele estava firme. Aleluia. A partir da hora, irmãos, que tiramos a dúvida, a incrível unidade, Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir. Aleluia. A fé daquele homem estava firme. Naquele cego estava firme. Aleluia. E o Senhor perguntou o que ele. O Senhor sabia, irmãos. O Senhor estava vendo que ele estava cego. Ah, não vai cantar. Ele me canta. Não vai sair. Aleluia. Deus conhece a sua situação. Deus conhece o teu problema. Deus conhece a tua necessidade. Mas ele prova a nossa fé, irmãos. As bênçãos. Senhor, temos que ser provados. Temos que ser provados para recebermos as bênçãos do Senhor. Para, irmãos, nós valorizarmos lá pra frente. E o Senhor perguntou para aquele cego o que queres que eu te faça. Senhor, 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 que eu veja, Senhor, que eu tenha vista, Senhor, que os meus olhos sejam abertos. Somente para a gente. E o Senhor falou, vê, a tua fé de salva. Aleluia. Deus está provando fé aqui, ó. Deus está provando fé aqui. O que queres que eu te faça, meu irmão? O que queres que eu te faça, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Creia. O mesmo Jesus. Que devolveu a vista para aquele cego. Ele tem poder para entrar na tua vida. Na tua causa impossível. Ele nos prova, ele nos prova, irmãos, para ver até onde vai a nossa fé. Até onde vai a nossa fé. Creia, meu irmão. Creia, meu irmão. Não duvides. Não duvides. A partir da hora que você depositar um algo nas mãos do Senhor, ele vai te provar. Ele vai te provar. Aleluia. Para ver até onde vai a tua fé. Mas confia. Persevera. Como aquele cego perseverou. O que queres que eu te faça? E ele novamente, Senhor, que eu veja. E nesta noite, o Senhor manda dizer a cada um de nós o que queres que eu te faça. Persevera, meu irmão, minha irmã. Persevera. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, que palavra maravilhosa. Eu vi aqui e senti uma grande presença de Deus quando esse irmão estava aqui dando o seu testemunho. Deus está nesse lugar e Deus quer fazer grande coisa aqui. Eita, glória. Eu pedi permissão ao nosso pastor e ele concedeu. Toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, nós vamos estar aqui na casa da nossa irmã Adriana. Eu e você, que tem aí um problema, que tem o seu filho com problema, seu esposo, sua esposa, na próxima segunda-feira do mês que vem, a primeira segunda-feira, venha e traz aqui a sua família. Traz o seu problema e eu creio que você sairá daqui com uma solução nas mãos. Porque Deus é aquele que preparou este lugar para salvar, para libertar e dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, nosso querido irmão, ele disse que estava lá no fundo do poço. E eu quero que os irmãos se lembrem de uma coisa. Um homem foi designado por Deus para fazer uma missão. E ele realmente também deixou de cumpri-la e foi no ventre da baleia. Mas quando ele clamou, Deus ouviu, porque Deus não nos abandona, irmãos. Se você tem um problema, meu amado ouvinte, e não pode estar aqui nesta segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês que vem, vem, traga o seu filho, sua esposa, traga você com o seu problema, com a sua enfermidade, não sei o que você está passando, mas eu sei que tem um Deus aqui, que pode resolver o seu problema. Ele pode te dar a solução, eu creio, porque eu sou testemunha viva dele. Ele me salvou, ele me libertou, ele me deu vitória e me curou de grandes enfermidades. Por isso nós estamos aqui, para testemunhar que esse Deus é fiel, e ele tudo pode fazer em nossas vidas. Antes de passar aqui para o nosso pastor, eu queria, irmão, que você viesse aqui, meu irmão, dar uma breve palavrinha aqui, vem cá, meu irmão, você, é você mesmo, que vem com o Luiz aí, com o Maranhão. Vem cá, vem aqui, meu querido. Eu estou sentindo de Deus aqui, de dar uma breve oportunidade para você, e quando Deus fala no nosso coração, tem algo maravilhoso para se acontecer. Em seguida, o nosso pastor vai estar tomando a direção e terminando esse trabalho, em nome de Jesus. Salve, irmão, na santa paz, Senhor Jesus, amém? Quero falar que é motivo de muita alegria poder participar desse culto abençoado do povo que vai morar no céu. Estamos aqui no mesmo objetivo, morar no céu, porque o céu é o lugar dos adoradores de Deus. Eu vou estar louvando o louvor para a honra e glória do Senhor Jesus, né? O que é que os irmãos que souberem tocar? Aleluia! Deus de Israel, eu venho a senhora. Eu venho te, eu venho te falar de um Deus tremendo Que está em cima do céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Esse Deus está aí E você pode sentir Tua glória Envolver nesse lugar Entra agora nessa nuvem Conheça mais de si, meu Deus Tua vida Com certeza irá só nos dar Ele é quem se abaixa para bem na terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo do seu povo Arranca a água e deixa tudo com dor Quando ele ordena, faz o mar se abrir Operando ele, quem vai impedir? Passeia com os crentes dentro da conalha E no seu sistema nunca ouve falha Esmaga o inimigo, derrubar as muralhas Quando ele ordena, até a terra vai Hoje a tua vida, ele vai mudar Siga ele aí, onde tu está Ele vai, ele vai Hoje a tua vida, ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo do seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena, faz o mar se abrir Operando ele, quem vai impedir? Passeia com os crentes dentro da conalha E o inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba as muralhas Quando ele ordena, até a terra para Hoje a tua vida, ele vai mudar Siga ele aí, onde tu está Ele vai, ele vai Hoje a tua vida, ele vai mudar Ele vai, ele vai mudar Hoje a tua vida, ele vai mudar Erga as tuas mãos E adore nessa hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga as tuas mãos E adore nessa hora Chega de derrota